O que é o município de Itajussoco? A trajetória de inaugurações de rodovia que vem aí circulando por todo o Ceará Nós tivemos agora poucos dias na cidade de Aratuba, de Aratuba Canindé A inauguração do ACE, onde estava presente o governador do estado do Ceará Vemos nesse mesmo percurso a inauguração de outra CE de Paramotir, a General Sampaio E agora nós estamos com expectativa muito grande da população de Itajussoca Todos os moradores, principalmente aquelas pessoas que fazem seus horários de Itajussoca a Itapajé Com aquela ansiedade da CE que liga Pedra d'Água a Itajussoca Já foi feita a licitação, já foi apresentada as cartas As empresas que vão concorrer Foram três empresas que estão concorrendo E entre elas, com certeza, daqui a aproximadamente uns 20 dias Vai sair a vencedora Essa empresa que vai continuar, vai fazer esse trabalho, essa obra da CE que se liga Pedra d'Água Aqui na nossa cidade de Itajussoca E nós que fazemos a nossa parte de comunicações Nós estamos circulando dentro do município de Itajussoca Nós estamos na Secretaria de Ação Social Nós estamos lá no posto de saúde, no hospital, na delegacia Nós estamos no centro da cidade Nós estamos acompanhando os caminhoneiros O trabalho da polícia que está sendo implantado no município de Itajussoca Nós estamos acompanhando o trabalho do pessoal do Conselho Tutelar Nós estamos acompanhando o pessoal que faz parte, principalmente, a ação social Que ela tem um acompanhamento com os idosos Eu faço esse acompanhamento com os idosos Então, são uma série de ações que nós estamos acompanhando no dia a dia Para que isso? Para que nós possamos levar os nossos ouvintes aquela informação correta e concreta, verdadeiramente E para isso nós estamos no dia a dia Eu fiquei muito feliz, Marcelo, muito feliz e estou muito feliz Quando eu tive essa oportunidade de lhe conhecer De conhecer vários repórteres do estado do Ceará Jornalistas que vêm fazer esse trabalho de comunicação E para isso, para nós é uma alegria Hoje nós estamos em Itajussoca Agora há pouco nós participamos de um encontro lá no centro escolar Onde o prefeito, os vereadores, o secretário da ação social Fizeram a entrega do cartão do Bolsa Família A 130 famílias aqui do município de Itajussoca Então, para isso, para nós é uma alegria Aquela mamãe que estava com uma expectativa há dois, três anos atrás Com aquela ansiedade de pegar o seu cartãozinho Levar lá na agência, tirar o dinheiro Pagar a sua conta de luz Comprar o feijão, o arroz para o seu filho, o leite Então, isso para nós hoje é uma alegria Nós estarmos fazendo esse acompanhamento E mais felicidade nós estamos tendo ainda Mais felicidade nós estamos tendo ainda Porque nós estamos vendo o crescimento, o desenvolvimento Do município de Itajussoca Mas eu queria dizer para você, Marcelo Para todas aquelas pessoas que nos acompanham É que hoje o problema mais sério Não só no município de Itajussoca Mas sim em todo o estado do Ceará do Brasil É a questão da DENG E para isso, dia 23 agora Nós vamos ter um mutirão de mobilização Que vai passar casa por casa Rua por rua Nos comércios, nos bairros Fazendo uma geral Fazendo uma mobilização Para que nós possamos acabar com essa questão da DENG E para que nós possamos ter um momento Mais de felicidade no município de Itajussoca E para que nós possamos ter um momento